Acabou o casamento de uma famosa cantora americana e você vai saber também por que agora nos bastidores da fama. Chega ao fim o casamento de 7 anos de Jennifer Lopez e Mark Anthony. Eles tem um casal de gêmeos de 3 anos, Max e Em. Este é o terceiro divórcio da cantora e o segundo de Anthony. Segundo amigos do casal, ela vinha planejando a separação há meses por estar cansada da má conduta do ex-marido, mas queria ter certeza de que seus bens estavam protegidos antes de pedir o divórcio. Outros dizem que Jennifer Lopez estaria apaixonada pelo ator com quem filmou cenas quentes para este videoclipe. William Levy também anunciou sua separação recentemente. Sem papas na língua. Cassia Keyes criticou colegas de trabalho. A atriz disse que detesta plásticas e botox e também quem os fazem. Ela acha que as atrizes, recalchutadas, perdem a expressão. Um dia após pedir uma ordem de restrição contra a esposa, o ator Daniel Baldwin entrou com um pedido de divórcio. Baldwin disse que Joanne já até o ameaçou de morte na frente dos filhos. Daniel e Joanne se casaram em julho de 2007 e têm duas filhas. O juiz, que proibiu a aproximação de Joanne da família, também concedeu a Daniel, a guarda das meninas. Ele é irmão dos atores Alec, William e Stephen Baldwin. Brooke Miller aprontou em um voo. A ex-mulher de Charlie Sheen brigou com os comissários de bordo de um voo que ia de Los Angeles a Cancun e acabou expulsa da aeronave. Pouco antes do avião decolar, Brooke ficou enjoada e pediu para ir ao banheiro. Uma aeromoça lhe disse que não podia se levantar e a discussão começou. Passageiros do mesmo voo contaram que ela só estava ali para brigar. E tá aí uma coisa do qual Brooke Miller entende bem. Ela foi agredida pelo ex-marido no Natal de 2009 em Aspen, nos Estados Unidos, o que resultou na prisão do ator. Depois da briga, Charlie Sheen e Brooke Miller se internaram em uma clínica de reabilitação e o casamento acabou. Ela é um desastre na cozinha. Morando na Ucrânia, Dani Souza queria fazer uma surpresinha para o namorado, jogador dentinho. Dani tentou preparar um simples feijão. Mas vendo que a surpresa não ia terminar bem, a morena chamou uma cozinheira brasileira, vizinha do casal, para ninguém passar fome. O site da cantora Lady Gaga foi invadido por hackers no fim de semana que roubaram dados dos fãs registrados, como nomes, e-mails e sobrenomes. Eles publicaram uma declaração no site, cheia de palavrões e acusando a cantora de ser homofóbica. Lady Gaga acionou a polícia após a invasão. A cantora Nicole Scherzinger está noiva do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. A revelação foi feita pelo pai da cantora, que não sabe ainda quando será o casamento. Eles namoram há quatro anos. Nicole e Lewis se conheceram em 2007, durante um evento de música em Munique, na Alemanha. Ana Hickman disse que, se garante, a apresentadora está promovendo um concurso para escolher uma nova repórter para seu programa, o Tudo é Possível, e vai hospedar em breve as dez finalistas em sua casa. Ana não se preocupa com a convivência das moças com o marido. A loira pode. Que língua ele acha que a gente fala? O ex-Beatle Ringo Starr vem pela primeira vez ao Brasil em novembro e fez exigências curiosas. O músico pediu um personal trainer à disposição 24 horas por dia e um guia que fale alemão. Ele está aprendendo o idioma e quer praticar. Praticar? Alguém avisa ele que aqui se fala português. Desde que anunciou o fim do casamento com Cláudio Amaral Peixoto, Camila Pitanga não sai de casa. A atriz virou alvo dos paparazzi e não quer ser incomodada nessa fase difícil. Robbie Williams foi parar no hospital depois de comer lagosta, contaminada. O cantor teve que cancelar alguns shows porque pegou uma grave infecção. Robbie ficou três dias internado com uma forte indisposição intestinal e muitas dores. Léo Santana faz sucesso na música e com as mulheres. No currículo amoroso do vocalista do Parangolé tem nomes de famosas como Perla. Ainda assim ele prefere fazer o tipo calado e não fala sobre suas conquistas. Quando perguntado sobre o troca-troca entre ele, Neymar e Nicole Bals, o cantor fez questão de ressaltar que isso nunca atrapalhou a amizade entre ele e o jogador. A mulher melão é a bola da vez. Renata Frisson contou que já ganhou música, joias e até carro importado de namorados e pretendentes. Solteira, melão não dispensa os presentes e nem as paqueras. Por causa dessa música, a mulher melão virou sucesso até entre famosos como Ivete Sangalo e o ator americano Ashton Kutcher. E a funkeira anda aproveitando a boa fase para fazer seu pezinho de meia. Cada show dela, de cerca de 40 minutos, sai por no mínimo 4 mil reais. A agenda está cheia. Finalmente ela falou. A primeira-dama da França, Carla Bruni, declarou que o filho que espera com Nicolas Sarkozy é uma alegria surpreendente e inesperada. O bebê será o segundo filho dela. Carla Bruni já é mãe de Aurelian, de 9 anos. Dizem que ela está grávida de gêmeos. Carla Bruni não confirma. Revivendo os velhos tempos de balão mágico, Jair Oliveira vai cantar com Simoni em seu DVD de 30 anos de carreira. A gravação será no próximo dia 23. O cantor espanhol Henrique Iglesias confessou que gosta mesmo. É de moda. Para ele, o jogador britânico David Beckham é referência no assunto. O ator Johnny Depp também está entre os famosos mais bem vestidos na lista do cantor. Mas Henrique Iglesias disse que não tem o menor senso para se vestir e precisa de alguém para auxiliá-lo em suas escolhas. Quem ajuda? A namorada, a tenista Ana Kornikova. Olha o mico! Geise Arruda usou a internet para chamar frequentadores de uma boate de ladrões. Durante uma balada em São Paulo, ela se deu conta de que seu casaco havia sumido. Mas, para a surpresa de Geise, o casaco foi encontrado embaixo do sofá do estabelecimento. Mariah Carey disse que não quer ter mais filhos e ameaçou matar o marido Nick Cannon, caso ele diga que quer mais bebês. A cantora deu à luz os gêmeos Moroccan e Morrow em abril. Regina Duarte vai comemorar os 50 anos de sua carreira no palco. A atriz vai apresentar o espetáculo Raimunda Raimunda. Enquanto uns são extravagantes, Rick Martin mostra que é simples e faz poucas exigências em seu camarim. O cantor, que se apresenta no Brasil no final de agosto, pediu apenas leite quente, suco de maçã, biscoito e chá de camomila. O show do Rio já estava confirmado, mas Rihanna acaba de confirmar que sua turnê brasileira será maior. A cantora faz mais três shows no Brasil em setembro. Em São Paulo, no dia 17, Belo Horizonte, no dia 18 e em Brasília, no dia 21. Fafá de Belém vai ser vovó. Mariana Belém está grávida. A cantora e o marido, o administrador de empresas, Cristiano Saab, esperam seu primeiro filho, uma menina. A atriz que está loira e protagoniza cenas calientes com o Guilherme Berenguer na novela Vidas em Jogo, ainda não deu a resposta. Se aceitar, ela será capa de dezembro da publicação. Atriz Eliana Goodman, que interpreta uma vilã em Rebelde, pediu que seus colegas de trabalho autografassem uma camiseta. O motivo? Ela queria dar um presente especial para a filha de sua empregada. Que fofo, não? Bem diferente da vida real, na trama, Eliana interpreta a megera Ophelia, milionária e sem caráter. Sharon Stone terá que pagar cerca de 400 mil reais a um trabalhador que escorregou no jardim da atriz. Peter Krause, que se machucou no joelho direito quando instalava um sistema de som no jardim de Sharon em 2006, alegou que ficou sem emprego no período de recuperação. E aí